MISERICÓRDIA Estamos aqui com, uma vez mais, com o momento da misericórdia, tentando juntos fazer o caminho da misericórdia, juntos pedindo a Deus que Ele possa nos mostrar e nos ensinar a sua misericórdia. Nós falávamos do olhar de Deus, continuamos falando sobre esse olhar de Deus. Olhar é aquele elemento importante que faz o diálogo entre duas pessoas ou mais. É através do olhar que nós estabelecemos o diálogo com alguma pessoa. Quando nós queremos falar com alguém e essa pessoa não olha para nós, então nós não conseguimos saber se a pessoa está ouvindo, não está ouvindo, se está dialogando ou não conosco. E é assim também com Deus. Deus está sempre olhando para nós. Vamos ver que tipo de olhar, isso é importante. Mas nem sempre Ele encontra o nosso olhar. Porque nós não sabemos olhar para Deus, porque nós temos medo dEle. Nós, muitas vezes, temos a imagem do olhar que nos condena, daquele olhar que está olhando para nós e vendo todo o mal que nós fazemos. Mas Deus não olha para nós assim. Deus olha para nós como um pai. Olhar de Deus é um olhar que resgata a nossa dignidade. É um olhar que nos ergue, que nos levanta, que nos ama e nunca nos condena. A condenação não faz parte da misericórdia. Olhar de Deus não nos condena. Quando Deus olha para nós, Ele vê em nós tudo o nosso ser, tudo o que nós somos e assim como nós estamos. Quando eu, como pessoa humana, olho para uma pessoa, eu estou vendo só um aspecto da sua vida. Se eu estou vendo nesse momento como vocês estão me vendo pregar, só estão vendo um aspecto da minha vida. Mas vocês não conseguem ver, através dessa imagem, toda a minha vida. E esse olhar, só Deus pode ter por nós, só Deus pode ver em nós aquilo que nós somos plenamente. E isso é muito importante. Para nós não fugirmos desse olhar, para nós podermos estabelecer um diálogo com Deus, devemos saber que Deus não olha para nós nos condenando, mas Ele olha para nós como um todo. No evangelho que vocês meditaram, antes de assistir esse vídeo, sobre a mulher adúltera, é o que acontece. Existe o olhar daqueles homens que condenam a mulher. Eles estão perguntando a Jesus o que o Senhor diz dessa mulher? O que podemos fazer por ela? E Jesus não olha para eles, nem para a mulher. Jesus sabe quem está na sua frente e o que pode ser por ela. Mas ele sabe também que a maneira que os homens, que aqueles fariseus, aqueles escrivas, estão olhando para a mulher, estão vendo só um aspecto da vida dela. E não estão vendo tudo aquilo que ela é. Deus, através do seu olhar, quer que o homem reconheça a sua dignidade, o verdadeiro valor que ele tem, e assim poder viver em plenitude. O olhar de Deus nos liberta de toda a condenação que não nos permite ser nós mesmos. Assim, então, tentemos, tomemos de novo esse Evangelho e tentemos nos colocar no lugar da mulher adúltera. E assim, nos preparemos para o próximo passo. Música Legenda Adriana Zanotto